A própria Constituição deixa claro que é perfeitamente possível, no que diz respeito à cobrança de impostos, nós termos valores diferenciados de acordo, inclusive, com as posses ou a renda ou as condições que cada segmento tem. Eu acho que essa tese não prospera no Supremo Tribunal Federal, caso seja colocada uma ação de inconstitucionalidade. Se for preciso, vamos questionar, sim, a medida provisória no Supremo Tribunal Federal, vamos lutar para que o veto seja derrubado. A sociedade brasileira, as pessoas não aguentam mais pagar imposto e o governo está novamente aumentando impostos sem fazer um só gesto de diminuição de sua estrutura.